Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O resultado da segunda chamada do Pro-ONI foi divulgado hoje na internet. Os pré-selecionados têm até o dia 27 de fevereiro para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha da inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações.